MÚSICA MÚSICA Eu falo, eu belo, eu grito quando eu quero. Todo mundo gritando. Eita, mais uma vez. Eu falo, eu belo, eu grito quando eu quero. Todo mundo gritando. Eita, eita, eita. Adiós. Adiós. Eita, eita, eita. Eita, eita. Olha esse look de coração. Vamos lá comigo. Big Pete, bom. Dança a noite inteira, pessoal. Porém, não se esqueçam. Fazer a cabeça. Vamos dar um grito no final. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!